Galera, é o seguinte, eu tenho um vídeo pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera, da Fuck Boom postou um vídeo em seu canal do YouTube, um novo episódio 77 de Skibritolet, tá, galera? Caramba! Isso mesmo, galera, e vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo a esse novo episódio 77 de Skibritolet, pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo episódio, tá, gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem relações, let's bottom. E olha lá, hein, galera, já começou aqui, então vamos ver como que vai ser, beleza? Eita, tá, uma imagem embaçada. Eita, algumas naves passando ali no céu, tá? Alguém levantou. Ah, tá, tá, é um cameraman, é isso? Tá, tava escondido, né? Ah, o pessoal dele todo escondido. Ah, tá, que tava na parte anterior, né, no episódio anterior de Skibritolet, né, gente? No episódio 76, né? Ah, tá, que eles foram, tipo, conseguindo escapar, né? Ah, a cidade foi toda destruída, que a gente já tinha visto antes, eles destruíram a cidade toda. E eles tão meio que, tipo, né, se escondendo deles, né, no caso. Eita! Ah, cadeira! A misteriosa cadeira, mano. Tá, foram atrás. Ih, entrou meio que no carrinho. O que que é isso aí? Eita, alguém? Não atire, não somos... Ah, são as pessoas que eles se resgataram. Vem pessoas com você ajudando outras pessoas. Caraca, mano. Você pode levar pra um lugar mais seguro? Eita. Não, você não vê? A igreja já está pegando fogo. Eita! Caraca, as pessoas vão ajudar? Eita, protegeu tudo. Eita, apareceu uma privada. Eita, apareceu outra. Destrói. Caraca, que da hora. Mas apareceu uma cadeira misteriosa. Será que ela se escondeu naquele contêiner ali, né, naquele carrinho, eu acho? Tá. Beleza. Tá, cadê as pessoas? Ué! Ah, morreram tudo! Ah, morreram tudo, cara. Nossa, não resistindo, velho. Ah, outra privada ali. Meu Deus, cara. Tá, então esse eu acho que era um outro grupo, né, no caso. Vixe, mano. Tá, eita. Ih, apareceu uma privada ali. Nossa! Ó como que eles estão bem equipados. Vixe, deixou a proteção. Nossa, mano. Eles estão realmente bem fortes. Ai, cadê o pessoal pra ajudar, mano? Cadê o pessoal? Boa, chegou o pessoal. Ah, chegou o meio que privado, né, no caso, ajudando aí, olha. Caraca! Boa! Aí, ó. Chegou o outro. Pra poder ajudar também. Caraca, que foda, gente, tá? Meu Deus, chegou o bombadão. Caraca, velho! Aí, mano, ó. Fiz a boa. Os caras ajudando. É isso aí, mano. Por que o mano está mirando em mim e ele é estúpido? Quê? Nós salvamos sua vida. É isso aí, mano. Relaxe. Não estamos aqui para machucar ninguém. É hora de nos tornarmos amigos. Oficialmente. Ué! Não estamos pedindo. Ué! Ele não gostou? Eita! Chegou outras privadas. Tá bom. Eles querem fazer parceria, só que esse carinha não concordou. Pensei que ele ia fazer um joinha, mas não. Caraca! Ah, chegou o carinha da caixa de som. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Ah, chegou a equipe dele, eu acho, né? Daquele cara lá, naquele tipo de aranha, eu acho. Ou não? Eu acho que não, né? Sei lá. Eu acho que não. Ah, eu acho que é. Ah, caraca! A referência do Michael Jackson. Ó o caralho, mano. Você é louco, mano. Nossa, que pesado. Ah, e também é o pessoal dele, né? Que está ajudando. Agora chegaram os cameramay. O carinha da caixa de som. Que da hora! Eita! Eita! Que isso, mano? Caraca, que isso, velho? Tomou um capa já, mano. Caraca, mano. Que bagulho tenebroso, velho. Beleza. Ai! É, forçou a fazer o joia. Mas ele está... Vamos. Mas ele estava desconfiado. Caraca, acabou. Tá, então, mano. Caraca, que sensacional esse episódio. Tá, então, mano. Aqui funcionou mais sobre a parceria dessas privadas aí, né? No caso, né? Então, mais a parceria. Só que esse cara, tipo, não gostou. Não queria, né? No caso, né? Falaram que não estamos pedindo. Mas, caraca, velho. É, realmente tinha que ser... Tinha que ser amigos, né? Oficialmente, né? No caso. Mas, enfim, gente. Bom, terminamos de assistir aqui esse novo episódio 77 de Skibit Holiday. E agora, vamos estar fazendo uma análise completa aqui de todas as informações que apareceram aqui nesse novo episódio, beleza? Então, bora analisar. Bom, galera. Já estamos aqui. Então, bora analisar aqui, beleza? Bom, aqui não tem muito o que mostrar, tá, gente? Eu vou estapulando aqui algumas cenas, tá? Que aqui mostra mais o pessoal estava se escondendo. Que a cidade foi toda destruída, né? Pelas privadas, né? No caso. E que eles estavam fazendo meio que reconhecimento na área, né? No caso. E aqui tivemos a famosa aparição aqui da cadeira que está bem aqui, gente. No caso. Apareceu a cadeira com essa luz aqui. Ela sendo puxada, né? No caso. Que também estava ajudando eles nos episódios, né? Nas partes passadas aí de Skibit Holiday, tá, gente? Não tivemos a aparição já dessa cadeira aí. Que realmente essa cadeira está dando um strike da hora aí nessa série, né? No caso. Mas aí quando o cara vai lá e avança, né? No caso. Ela some, mas parece que ela entrou nesse carrinho aqui, né? No caso, né? Porque eu acho que ela entrou realmente nesse carrinho aqui. Eu acho que ela entrou realmente, tá, gente? Mas depois foi lá e apareceu as pessoas falando que não é para tirar, né? No caso. Apareceu uma, duas, três, quatro e cinco pessoas aqui, né? No caso. Três pessoas amadas e essas duas pessoas aqui, no caso, como civis, né? No caso, eu acho. Só que foi lá e apareceu as privadas, né? No caso, querendo atacar. Mas foi lá e realmente não deu certo. Eles morreram todos despedaçados aí, né? No caso, né? Morreram todos despedaçados aí. E realmente não conseguiram aguentar, mano. Realmente isso aqui foi bem triste, né? Aqui, ó. As partes tudo fora, né? No caso, as pernas tudo aqui fora. Tudo sangue. Então, realmente foi bem triste essa cena, né? No caso. Depois disso, apareceu aqui também outras privadas, né? No caso. Apareceu outras privadas aqui também, né? No caso. E aí, sim, apareceu as privadas que estão aqui para poder ajudar, né? No caso, derrotando essas privadas aqui. Apareceu esse cara aqui, bombadão. Que pareceu o líder deles aqui, né? No caso. E depois foi lá e estava tendo um diálogo entre eles aqui, né? No caso. Falando hora de nos tornarmos amigos oficialmente, né? No caso. Porque já tinha aparecido também do grupo dele raramente, né? No caso. Ajudando também o pessoal, né? No caso. E que também eles não estavam conseguindo explicar. Mas estavam ajudando, né? No caso. Enfim. Depois disso, o cara foi lá e ele mostrou o dedo no meio. Realmente ele não gostou disso, tá, gente? Realmente ele não gostou disso. Mas ele foi forçado a dar um jóia para poder aceitar a parceria, né? Porque ele não confiava neles, né? No caso. Mas falaram que não estamos perdidos. Não estamos perdidos, né? No caso, né? Porque de qualquer jeito vão ter que aceitar a parceria. Mas ele foi lá e apareceu outras privadas também aqui para poder atacar, tá, gente? Aí apareceu outras privadas aqui. Querendo atacar aqui o grupo deles, né? No caso. Só que apareceu outras privadas aqui também do grupo deles. Que estava ajudando. Que é esse aqui. Também é um caja de som. O Michael Jackson aqui também. Apareceu o Michael Jackson aqui como referência, né? No caso. Aqui apareceu ele aqui. Que é a musiquinha de dança e tal. Com cheio de espadas, né? No caso. Realmente é um grupo muito, mas muito forte mesmo, tá, gente? É um grupo realmente muito forte. Aí foi lá e apareceu também a equipe dele aqui, né? Dos cameramen, né? Apareceu a equipe dele aqui. Só agora que apareceu, né? No caso, a equipe dele. Olha, eu estava aqui no cantinho. Agora que a equipe deles apareceram, né? Aí depois disso apareceu aqui a cabeça, né? Cortada pela privada Michael Jackson, né? No caso. Só que foi lá. A cabeça, no caso, reviveu, né? Criou uns tentáculos aqui, né? No caso. Não entendi muito bem. Mas o cara foi lá, o bombadão foi lá e apareceu e ajudaram. Depois desse resultado, a mão estava tremendo e foram lá. E foram forçados a dar um joia pra poder realmente dar como aceito a parceria. E o cara foi lá e ficou feliz. E depois ele falou lá. Vamos lá, né? No caso, né? Vamos continuar. Mas foi isso mesmo, tá, gente? Então, realmente, os três pontos da hora aqui, né? No caso, os três pontos que realmente foram pontos que apareceram nesse novo episódio 137 aqui de Skibitorit. Foi o quê? As privadas, que agora são oficialmente parceiros, que vão ser amigos agora. Que vão estar um ajudando o outro, né? No caso. Outro ponto que foi a cadeira que apareceu também. E também os humanos que foram de Arastas pra cima. Então, em algum lugar deve ter os humanos aí, né? No caso, a cadeira que ainda é um mistério. E agora, as privadas que agora realmente, é, oficialmente são parceiros, né? Que vão estar ajudando. Mas eu acho que talvez rola uma traição. Eu não sei muito bem como que será. Mas eles estão realmente suspeitos. Eu também tô achando isso bem suspeito, tá? Mas, enfim. É a nossa única esperança. Porque os X-Stans não estão aqui, né? Os X-Stans vão demorar muito pra poder fazer os upgrades, né? No caso. Então, realmente, eles não têm muita opção, tá, gente? Mas, é isso, galera. Esse foi o vídeo aqui, né? No caso, de 3 minutos e 50 segundos, tá, gente? Realmente, foi o que eu consegui analisar aqui. E também, reagir aqui com vocês, tá, gente? Mas, enfim, galera. Espero, realmente, que vocês tenham gostado de assistir esse novo episódio 77 aqui comigo. De Skibit Twilight, tá, galera? Mas, é isso. Esse foi o meu react e um pouco, no meu caso, completo aqui de Skibit Twilight 77. Bom, gente. Esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react e um pouco, no meu caso, completo aqui de Skibit Twilight 77. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, durante mais reagir aqui com vocês, o novo episódio 77 aqui de Skibit Twilight, tá, gente? Consegui analisar bem aqui os 3 pontos principais que foram os humanos, as privadas, né? No caso, uma parceria oficialmente, né? No caso, que agora eles são amigos e também a cadeira misteriosa, que ainda é um mistério na série toda aí de Skibit Twilight, tá, gente? Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tem alguma coisa aqui, se eu não falei, né? Alguma coisa que apareceu também que eu não consegui perceber. Alguma teoria, sei lá. Qualquer coisa que você quer falar aí. O que você realmente também achou, né? No caso, o que você realmente achou do meu vídeo também, se você realmente gostou dele. Por favor, comenta aí aqui embaixo que será uma honra responder vocês o mais rápido possível, beleza? Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações pra não saber nenhum conteúdo que você tá postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de sexta a domingo, às 3 horas da tarde, beleza? Então eu pego essas datas e os horários que você não vai se arrepender. E tá bem, gente? Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que eu vou estar ajudando demais. Amém? E principalmente pelo futuro canal. Mas, enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Um beijo pra cá. Eu fui. E falou. É nóis. Tchau, tchau.